Eu que virei pro lado errado Aí não né, a cabeceinha tá fraca Mudei recentemente galera, então eu continuo fazendo o mesmo caminho né, tá tipo memorizado Cê tá doido E o mesmo de uma viatura hein É coragem parceiro, ou cê tem ou cê não tem Fica aí segurando o corredor Segura o corredor se tiver coragem A chuva tá parando ali oi E aí Titi, vamo Cara de Ducati fazendo isso comigo Ah não Titi Joga o chinelo Vou abandonar, porque cê tá de moto por quê? Cê tá andando mais devagar com o carro Passar véi Cê vai ficar aí segurando o corredor de proposta Aí o corredorzão Ah nem véi Fala sério Valeu Titi Valeu seu Honda Valeu Titi Valeu Titi Valeu Titi Titi Valeu Titi Valeu M tea Valeu �� Que trânsito, parceiro! Que trânsito, você é louco! Acho que é bom, não é não? Ai, fechou aí, Titi! Seu corno! O Titi pulou meio fio, você é safado, hein? Calma lá, calma lá! Deixa eu passar! Motor da bichona foi lá no 100 graus! Isso é louco! Oh, não buzina não! O que que é isso? O que que tá acontecendo, gente? É, mas... Cici, isso é louco fechou, né? Credo!